O tempo clamou, corramenta, enxergue, Deixei roupa pelo coração, E se movilou a pessoa, E tem que ir embora, Desta vez, Vamos trazer o tempo no tempo, DJ Negro Cheio, Vem contigo aí. Aqui é família centenar, Aqui é família sepular, Aqui é família decadar, Tempo, tempo, mamá, ué, Tempo, tempo, papá, ué, Tempo, tempo, ai, ué, naquele tempo, Tempo do mundo tá chur, Tempo do aqui, fila, Tempo, papá, ué, Tempo do chato, Mamá, ué, naquele tempo, Tempo do TMX, Papá, ué, Tempo do mundo a botar, Mamá, ué, Tempo do Cotajaco, Ai, ué, naquele tempo, Tempo da taxa, Chumeu, agente, Vamos recordar aquele tempo, Aquele tempo, Aquele tempo, Nós vamos recordar aquele tempo, Aquele tempo, O tempo já foi muito tempo, Mas com a tristeza da minha tropa, Vou trazer o passado nesse tempo, E vou vos contar bem a história, Porque ninguém aqui me contou, No tempo do bebê Cebola, A tropa Cebola ainda tava bom, Eu tenho que mandar mensagem, Do Neno King e o M-Bom, Quando meira a tropa CP, Vinícius mata na via, E no tempo do Jani Loi, O vosso grupo não existia, Tô quem conheceu bebê Langa, Sabe bem da vida de Madanga, Tô te contando o nosso tempo, Quando nós lutamos com os de Vinga, Naquele tempo era assim, A perdinha até no cadinho, Do oito da zona verde, Ninguém aceitava andar sozinho, E no tempo do Agosto, Você falava de Cebola, Centena e a tropa BDB, Passou com a capacela, E assim nós formamos MC, E quando tô com Tritambaya, Remusco tua cara, Manabela, Ninguém dependia dos pais, A tropa ferrava na favela, Tá um triplo cheio, Manabenga, Sob a manhã me falem tão, No tempo do nosso de Coca, Esses putos não te iam bolão, Seu negócio de falem tão, Esses putos não te iam bolão, Vou falar pra vocês, Vou apelar o coração, Surano de Zinho, Vou falar pra vocês, Timpo, 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 Ayue, Na kelete, No tempo, E sustento meu cérebro, desde que me assegura se foi Já não me importo com o futuro, porque o passado me fez herói Também já fui daquela em tempo, que é tempo o tempo levou Quando o molhado genuíno era chegado do tribopou Ainda me lembro do dinesto e do pânico que voado fazia dentro da pedra um gol Vivi um passado frustrado, onde tipo deram canibais A bota é galiba de lança, e todos cabeça grande pra mim sempre serão especiais Precurem não me comparar, porque eu nunca vi no vosso tempo Se conheces tu levarás, saberás que só tá muito tempo Calibron, e o Dona Chica, e o Jovem Magnet Vai de face da Marula, e o Pró Bundinho 50 estrelas de novo num banch Mobi Banch GM por 2, surra de promoção nanete Tempo, tempo, mamá ué Tempo, tempo, papá ué Tempo, 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 ai ué Naquele tempo Tempo, tu mudas tempos Mamá ué Tempo, tu te copas Papá ué Tempo, tu jenuíno Mamá ué, naquele tempo Tempo, tu te tadou Papá ué Tempo, tu te copas Mamá ué No tempo, tu bebelangá Ai ué, naquele tempo Os arrogantes olham pra baixo e não percebem o que vem de cima Estou com saudade daquele tempo Tempo que o tempo nos deu tempo de fazer do tempo mais um tempo Todos por dedo bom, 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 bom e dos frangos da manainga Poucos conheceram a voanga Muito menos o cambo naika Pra não falar do chico atamo Escola do abo E o guinanga Vi a fundação dos degalas Cabeça quente Os mata na via Perguntem bem o dito em Londres Simão, Togo e Gouco, Zombo Eu sou do tempo do Toy Cuba E também do DJ Relaxo Quando o preto fino era aprendiz Conheci boitário fininho Que hoje vocês chamam de Angelo Também já fui de confusões E desconfortei corações Por intermédio das ilusões Como diz o irmão Rio da Sucata E também a tropa da Nike Muito que se meter comigo Evidente que a sua queda provavelmente será iminente E por intermédio do tempo Conheci irmãos de afinidade Apóstolo Paulo, filho enviado Zoidão da Nescaf DJ Gerard A Vomix e a Braca Tu está onze Simultador abençoado Cuidado Timpu, Timpu Mama, we Timpu, Timpu Papa, we Timpu, Timpu Ai, we Naquele tempo No Timpu Tu ganha a mim Mama, we No Timpu Tu trinta um bai Papa, we No Timpu Tu mô na minga Mama, we Naquele é No Timpu Tu mô na vila Papa, we No Timpu Tu mô molha Mama, we No Timpu Tu mô tila Ah, 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 ah Aiuê, naquele é Tem O presente é o mais forte da nossa cidade Se não existe um futuro sem o presente Então nunca haverá O presente sem o passado Sem esquecer a canção de do anito Hamburgaria, bivoga, mambarra E o papel de jovem macho pra fundir DJ Necro Chato Pra todas as tuítas Confirma-las, suplente do bar DJ Necro Chato, eu sou o Mau DJ Maludá, eu sou o Júnior Não tem como, enquanto nós os dois insistir na produtora New Music, ninguém vai ficar sem captar nova música Manda novidade, haja coração menina